Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Oiseline e aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, conto com você. Meus amores, no vídeo de hoje eu vim testar junto com vocês, eu sei que vocês estavam com saudade do quadro Testando Finalização. Então, aqui estou eu, hoje vim testar com vocês a finalização da Letícia, irmã da Ana Lídia, tá bom? Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição para quem quiser conferir, tá bom? Vocês vão amar, ela é maravilhosa. E vamos lá, os produtos que eu vou usar, So Power e essa gelatina, tá bom? Ela usa creme de pentear e gelatina, então eu não tenho a mesma gelatina que ela, mas tenho essa aqui e ela mostra esse creme aqui, mas usa outro. Mas também fala que esse é o creme favorito dela, tá bom? Então, são esses produtos que eu vou usar na finalização de hoje e, gente, já quero aproveitar e compartilhar com vocês que sempre dizem que não encontram produtos da So Power, que os produtos que eu mostro aqui no canal vocês não encontram aí na cidade que mora, que é difícil encontrar. Então, meus amores, apresento para vocês cuponomia. Gente, nas lojas parceiras, eu tenho certeza que vocês vão encontrar, tem muito, mais de duas mil lojas parceiras. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês vão clicar nesse link, vão se cadastrar e, gente, só fazendo cadastro, vocês já ganham R$5, tá bom? E aí, vocês vão ver várias lojas, não só de produtos de cabelo, eles estão trabalhando com cashback, ou seja, você compra e tem o seu dinheiro. Olha que maravilha! Por lá, vai encontrar cupons de desconto, que vai melhorar ainda mais. Quando você acumular lá no cuponomia R$20, aí você pode transferir para a sua conta, não tem desconto nenhum, tá? Você não vai precisar pagar por nada, não tem taxa de nada, então você já vai transferir o dinheiro aí para a sua conta, tá bom? Meus amores, essa dica é mara. Então, ó, o link tá aqui, cliquem nesse link e já faça o seu cadastro e, olha, tem muitas lojas, vocês com certeza vão amar. Já estou com o vídeo aqui, ó, da Letícia, para a gente seguir o passo a passo a risca, tá? Para não fazer nada diferente. E vamos ver o que ela faz primeiro. Ó, é separar o topo aqui. Então, vamos lá dividir essa parte. Pronto, acho que foi nada muito certinho. E aí, gente, ela tem um cabelo maior que o meu, né? Então, eu vou usar um pouquinho menos. Ó, porque o meu cabelo tá curto, como vocês estão vendo. Então, vou usar essa quantidade aqui. É parecida com a que ela usou. Ó, vou espalhar e ela aplica de uma forma geral, tá? Nessa parte aqui que ela chama de mecha, mas é a metade do meu cabelo. Então, vamos lá aplicando. Após ela aplicar o creme, ela vem com a escova de madeira. Eu não tenho, então eu vou usar a minha, tá? Ó, que é para desembarassar. Então, ela passa a escova desembarassando. E aí, meus amores, ela não divide isso aqui em mechas, não, tá? Ó, ela vem com pente, gente. Ó, e aí, ó, ela passa o pente e amassa de leve. Eu percebi que ela não amassa muito e nem chega perto da raiz amassando, tá? Então, eu vou tentar fazer do mesmo jeito. Gente, o meu vai ficar tudo grudado. Vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Ó, peguei o creme, aplico de uma forma geral. Venho com a escova desembarassando. Pronto. Só passar o pente. Tô tentando fazer do mesmo jeitinho que ela faz, tá? Ó. Então, agora eu vou amassar aqui de leve. Gente, será que vai dar bom? Ela fala que se o cabelo ficar assim como o meu, grudadinho, grudadão, ela vem com os dedos, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Vou passar os dedos aqui pra dar uma soltada e aí amassar de leve. Ó, já melhorou, né? Já gostei. Quando chega nessa parte aqui, ó, ela separa e deixa só essa parte aqui da frente. Deixa eu separar aqui direitinho, tá? Então, ó, essa parte aqui da frente a gente vai prender. E aí, meus amores, ó, creme na mão. Ela vai repetir o mesmo processo de aplicar o creme, tá? De uma forma geral. O cabelo não tá desembaraçado, então eu tô com um pouco de aflição, que eu gosto de desembaraçar antes. Então, ó, creme aplicado. E aí, gente, essa mecha aqui, ela penteia pra trás, tá? Só que agora, ela pega o pente e passa assim, meio que pro lado, ó. E aí, amassa de leve e pronto. Fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Pentear pra trás. Ó. Agora, venho com o pente. E amassa de leve e pronto. Chegamos na parte da frente. E aí, gente, ela faz o mesmo processo de aplicar o creme, tá? Então, aplica o creme, ó. E aí, você aplica o creme na quantidade que você sente que todos os seus fios já receberam, tá? Depois de aplicar, ó, ela divide ao meio. Então, eu vou tentar dividir aqui certinho. E agora, meus amores, ela vem com a escova. E ela não penteia totalmente pra trás, tá? Ó, ela passa um pouquinho pra um lado. E aí, ela volta com o pente e passa pra trás, mas meio que pro lado. Dá pra vocês entenderem. Não é totalmente pra trás, é meio que pro lado, tá? Então, ó. Passo o pente. Pronto. E aí, nessa parte aqui, ela disse pra não ter divisão, ó. Ela vem com o dedo assim, que é pra unir, tá? E não ficar separado. E aí, dá uma leve amassada. Vou fazer a mesma coisa neste lado. Por último, ela vem com a gelatina. Como eu não tenho, eu vou usar essa aqui da Dabelly, que eu amo e que segura os meus cachos. E não precisa aplicar muito, tá, gente? Quando a gelatina é boa, potente, não precisa você aplicar uma quantidade muito grande. Então, ó, espalho na mão. E aí, ela aplica assim, de leve. Amassa. Pronto, meus amores. É isso. Agora, eu fiquei mega feliz, porque, assim como eu, ela deixa o cabelo secar naturalmente. Então, não vou usar difusor, nada. Esse cabelo vai secar ao natural. E eu volto já já com o resultado pra vocês. Voltei, meus amores. Cabelo durinho, totalmente seco. Como vocês estão vendo aí. E agora, vamos pra os truques. O primeiro truque que ela faz é aquele que eu já compartilhei aqui no canal, que é vir amassando o cabelo com a camisa de 100% algodão, tá? Então, ó, amassa de baixo pra cima e aí vai quebrar esse efeito de durinho. Então, é só amassar. E vamos pro próximo truque que eu achei bem diferente, tá? Ó, ela pega todo o cabelo, traz pro lado, ó, enrola. E aí, ela faz um nó. Meu cabelo é curto. Então, ó, vou fazer aqui um nó. Pronto. Vocês estão vendo? Fiz um nozinho aqui atrás. Então, ó, vou deixar aqui no coque 25 minutinhos e volto. 5 minutos depois, ó. Gente, eu consigo ver. Eu consigo ver a diferença. E agora, ó, ela vai soltando os cachos, tá? Porque tem uns que ficam mais grudadinhos. Eu vejo que ela dá uma chacoalhadinha assim na raiz. E pronto, meus amores. Tá aí o resultado final. Até que eu gostei, hein? O cabelo fica mais baixinho mesmo, tá? Fica mais definido. Eu senti e percebi que o truque do nó realmente, ó, deixa o cabelo mais longo. Desencolhe. Gente, amei. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram desta finalização. O link da Letícia vai estar aqui embaixo. Gente, ela é o amorzinho. Letícia, se você estiver assistindo esse vídeo, beijo pra você, tá bom? Ó, amei testar a sua finalização. Vou mostrar pra vocês o cabelo com outra luz mais de pertinho pra vocês verem. Gente, eu senti e percebi super que a raiz do meu cabelo ficou um pouco mais lisa, mais ondulada, tá? Eu não sei se aí vai dar pra vocês verem, mas, ó, tá bem mais lisa. E o cabelo tá leve, tá definido, tá com balanço. Ó. E é isso, meus amores. Não esquece do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Me acompanha lá no Instagram. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.